Olha só pessoal, a esperança As pernas dela já estão Tudo nascendo Ela está reagindo super bem Ela comeu, acabou de comer E agora ela vai dormir Tá pessoal? Deixa ela dormir Vou deixar ela quieta, tá bom pessoal? Basicamente eu só alimentei ela E é isso pessoal Fiquem todos com Deus Até uma próxima Olha só pessoal Acabou de comer Pessoal ela já está Perto de voar Olha as asas dela Ela já está quase voando pessoal Daqui uns dias já está voando Está bem grandinho Fortinho Eu acabei de alimentar Parece que ela quer mais Agora ela vai dormir Vou deixar ela em paz, tá pessoal? Vou deixar ela dormir Tá ok? Se inscreve aí pessoal Olha só pessoal Ela está Está quase voando pessoal Olha as asas dela pessoal Olha as asas dela pessoal Ela acabou de comer Ou eles, não sei Se é macho ou fêmea Olha as asas dela pessoal Sinceramente Quando eu peguei esse filhote Eu não esperava aí Que ele ia sobreviver Esse tanto de tempo Mas graças aos cuidados meus E da minha mãe Está vivo E Ela vai atingir O seu ponto máximo Se Deus quiser Manda aí Se inscrever E aí pessoal Vou deixar Vou deixar ela dormir Pessoal Ela acabou de se alimentar Então eu deixo ela em paz Ok pessoal? E Estou assim com um pouquinho De Preguiça De Editar os vídeos dela Mas Vou postar Tá pessoal? Então até mais Tchau